Um automóvel colidiu hoje à tarde com o metrô de Terezina. De acordo com testemunhas, o motorista do carro se distraiu e passou pelos trilhos bem no momento em que o vagão estava chegando em uma estação. O motorista foi encaminhado para o hospital. O acidente ocorreu na estação do Renascença, zona sudeste de Terezina. Esse veículo passeio passava na via e não percebeu que o metrô se aproximava. O carro foi arrastado e colidiu com esse poste. Seu Manuel aguardava o metrô e testemunhou o acidente. Ele via desatento o metrô, businou, businou várias vezes e ele desatento foi passando até que houve um choque. Esses vídeos gravados por populares mostram o motorista preso às ferragens. Ele estava sozinho no automóvel. Ambulâncias do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram acionadas. A vítima é um professor e também policial civil, identificado como Wilson Torres, de 48 anos. O carro ficou completamente destruído, mas o Wilson foi levado para o Hospital de Urgência de Terezina, consciente, apresentando apenas leves escoriações. Aqui em Terezina, os condutores precisam ficar muito atentos ao circularem em vias como essa. E a sinalização nem sempre ajuda. Aquela placa, por exemplo, está praticamente coberta pelo matagal. Esse amigo da vítima afirma que ele nasceu novamente. Muita sorte, porque é o segundo acidente dele grave desse jeito, para ele sair com vida.